Oi pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês a minha colheita de abóbora É isso? Ai, minha cachorrinha começou a latir Então, mas há sete meses atrás, mais ou menos, minha filha filmou eu capinando o quintal E eu quero que ela mostre hoje pra vocês aí, quando eu comecei aqui capinando o quintal Não é porque eu coloquei a mão na massa mesmo Não, na massa não, né? Foi na enxada É porque se fosse bolo, seria na massa Mas deixa de bobeira Então vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês a minha colheita linda Ah, esse canteiro aqui foi onde eu estava capinando Tirando os boldos que estavam pra ali, tá vendo? Aí eu plantei abóbora Plantei manjericão Plantei alfavaca, esse aqui é alfavaca Olha que lindo De botar em carne Vamos ver, vamos achar a abóbora Ah, achei! Olha ela aqui Olha que coisa linda Pera aí, deixa eu pegar com a outra mão Olha Que linda, gente Muito bonita, né? Então vou colher essa aqui Mas tem mais, tá? É porque Nesse pé agora, só deu essa por enquanto madura Tem outras aqui, botões Olha que gracinha Olha que gracinha Vê se eu consigo filmar essa abóborinha Olha que linda Tá vendo? Aqui continuam as abóboras Que eu plantei também Mas já foi um pouquinho mais longe Olha que abóbora linda É essa aqui Olha, gente Nossa, delícia! Olha que coisa linda, gente Pendurada no viveiro E aqui Temos outra abóbora Olha que linda E aqui temos pendurada também Olha que coisa graciosa O meu portãozinho Tem abóbora por todos os lados Olha só Até no pé de manga E aqui estão As minhas abóboras Lindas, né, gente? Vou fazer um doce Maravilhoso pra minha filhota Duas aqui já tá suficiente E não esqueça na vida de vocês De plantar coisas boas Pra colher coisas boas assim, ó Tá vendo? Muitas abóboras na vida de vocês Fique com Deus Até o próximo E se gostar Não se esqueça de se inscrever No canal, hein? E clicar no gostei Tchau, gente! Até o próximo! Tchau!